Olá, começa agora mais uma edição da LESC em Dia com as principais notícias da semana do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário nesta semana quatro projetos de lei. A primeira proposta isenta pessoas com deficiência consideradas impossibilitadas de proverem o próprio sustento do pagamento do ITC-MD, o imposto de transmissão causa mortes e doação. O texto é de autoria do deputado Napoleão Bernardes. O ITC-MD em Santa Catarina tem uma das alíquotas mais caras do Brasil, pode chegar a 8%. E a Constituição garante esse direito para os deficientes. E aí uma pessoa que pode ter esse direito faz o seu requerimento e o Estado nega. Nega dizendo que não há uma lei disciplinando esse assunto. Quem eventualmente tem algum acesso vai ao judiciário. E aí o que o judiciário responde em 100% dos casos. Que olha, a norma da Constituição é auto-aplicável, tem que aplicar, não tem nem o que discutir. Então se abarrota o judiciário de ações que não fazem sentido nenhum, porque o direito é claríssimo, é literal, não tem nenhuma margem de dúvida. E o Estado vai negando e criando empecilho para executar o direito que a pessoa tem. Então agora, se o Estado diz que falta lei, está aí a lei aprovada pela Assembleia Legislativa para, desde 89, a partir de agora, fazer valer o direito dessas pessoas. Outra proposta aprovada ao longo da semana tem a intenção de desburocratizar a emissão de alvaraz para a construção em Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Carlos Humberto transfere do Corpo de Bombeiros para as prefeituras a responsabilidade de emissão de alvaraz de construção para que obras possam ser iniciadas. A pequena alteração que foi construída junto com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, com o Coronel Fabiano, que é o comandante-geral, é uma alteração na lei que vai permitir com que os municípios do Estado de Santa Catarina, para construções de pequeno porte e pequeno porte, possam adotar a autodeclaração, para acabar com essa burocracia que existe, para aprovar uma casa, para aprovar um pequeno comércio, para aprovar uma pequena construção. A própria pessoa que faz o projeto, ela mesmo pode fazer um atestado protocolado na prefeitura e automaticamente você já sai com o seu alvará de construção. Também durante a semana, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, o PAFISC. Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, a expectativa é garantir pelo menos R$ 265 milhões a mais por ano para os cofres públicos, sem aumento de alíquotas ou criação de novos impostos. O deputado Marcos Vieira foi o relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação. Eu, na condição de relator, verifiquei toda a documentação costada e vi que no escopo do projeto estão inseridas algumas situações, como por exemplo, autorizar o Poder Executivo a fazer o reajuste das taxas anualmente no teto máximo da inflação. Segundo lugar, coibir o aumento considerável do chamado devedor contumaz, aquele que costumeiramente atrasa o recolhimento do imposto. E também fazer ajuste na aplicação de multas e cobranças de juros sobre essas multas. Então são situações como essas que estavam dentro do projeto de lei e nós entendemos que são pertinentes, por isso fiz o meu relatório e voto pela aprovação no projeto original, o que restou vencedor por quase a totalidade, com o único voto contrário. O último projeto aprovado pelos parlamentares cria o Dia Estadual das Amas, as Associações dos Amigos dos Autistas. O texto, de autoria do deputado doutor Vicente Caro Preso, dedica o dia 8 de outubro à celebração das entidades que prestam serviços e apoio às famílias de pessoas com transtorno do espectro autista. Essas entidades que tratam diretamente do transtorno do espectro autista, elas precisam ser valorizadas e ter um dia especial de desafios, um dia especial de reunião, um dia especial para lembrar do apoio que a sociedade precisa dar para que essas entidades sejam cada vez mais valorizadas. Deputados catarinenses estão integrando uma comitiva que viajou até o Panamá, na América Central, para dialogar sobre a possibilidade de implantação de um voo direto entre Florianópolis e a cidade do Panamá, a capital do país. Liderado pelo governador Jorginho Melo, a comitiva se reuniu com representantes da companhia aérea Copa Airlines. Um documento de intenções que prevê recursos para investimentos promocionais da possível rota foi assinado. Uma avaliação positiva, nós oferecemos a potencialidade de Santa Catarina, também as projeções que Santa Catarina pode gerar ao longo do período em que nós conseguirmos fazer a implementação desta ligação direta a Florianópolis até o Panamá, fazendo uma compilação daquilo que nós temos para oferecer e daquilo que nós podemos também trazer do Panamá para Santa Catarina. Mas o mais importante de tudo isso é gerar esta oportunidade de fazer de Florianópolis um grande centro de ligações para outros países. O mundo não conhece Santa Catarina. Nós precisamos vender mais Santa Catarina. Apresentamos um vídeo com a marca de Santa Catarina e eles ficaram encantados. Então, não tenho dúvida que será uma ligação com o mundo. Você vem para o Panamá, do Panamá você vai para qualquer outro país que está interligado aqui com eles. Então, é um ganho extraordinário, é por isso que nós estamos aqui para fazer com que essa linha aérea regular aconteça no Brasil, em Florianópolis e em Santa Catarina. A pavimentação de um trecho de nove quilômetros da Costa do Encanto, entre São Francisco do Sul e Itapoá, foi tema de uma reunião da Bancada do Norte na última quarta-feira. Estiveram em pauta os trâmites necessários para a possível liberação da obra, embargada ainda em 2016. Uma ligação importante entre São Francisco do Sul e o município de Itapoá. Desse programa, projeto, lá de trás da Costa do Encanto, ainda faltaram nove quilômetros de pavimentação. Esses nove quilômetros estão numa situação terrível e com grandes dificuldades, onde nós temos um impasse entre o Judiciário e o Governo do Estado. A nossa ideia foi fazer com que tivéssemos um encaminhamento e justamente o Estado, em 30 dias, possa apresentar uma possibilidade de acordo com o Judiciário ou então encaminhamento da ação conforme o Estado já se comprometeu no passado, que ainda não avançou. Então nós temos 30 dias, agora possivelmente no início de dezembro teremos uma nova reunião, já com a possibilidade dessa resposta do Estado ao Judiciário e nós ficamos aí intermediando essa situação. A Assembleia Legislativa vai destinar recursos para a revitalização da Praça Tancredo Neves, localizada no centro de Florianópolis. Conhecido também como Praça dos Três Poderes, o local deve receber um estacionamento, lanchonete, cafeteria e área de lazer arborizada e iluminada, com estrutura para espetáculos ao ar livre. Além da Assembleia Legislativa, fazem parte da iniciativa o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas. Cada instituição doará 15 milhões de reais ao Governo do Estado para viabilizar a realização das obras. Esse novo equipamento vai permitir ações sociais, culturais, vai desenvolver, vai dar vida ao centro de Florianópolis. Então, parabéns a todos os envolvidos, ganham todos, ganha Santa Catarina, ganha Florianópolis. Um equipamento urbanístico muito importante para a cidade que hospeda os poderes do Estado e, portanto, foi uma contribuição importante dada por esses órgãos, por essas instituições, para aquelas pessoas que frequentam, milhares e milhares de pessoas que diariamente frequentam por ali, e terão, quando entregue a obra, um espaço importante do ponto de vista cívico, do ponto de vista também de melhorar a qualidade de vida, de melhorar até a mobilidade na cidade e, por isso, estão de parabéns todos os poderes do Estado de Santa Catarina e as demais instituições que participam deste projeto. O município de Chapecó recebeu nesta semana uma das etapas da Caravana da Inclusão da Mulher na Política. O evento reuniu lideranças da região oeste catarinense para discutir temas como a atuação das Procuradorias da Mulher e o combate à violência de gênero. E aqui nós falamos muito da política, da participação das mulheres da política, porque nós precisamos estar junto, participar das decisões, ajudar a decidir onde vão ser investidos os recursos do nosso Estado, do nosso país, enfim, todas as decisões. É importante, é imprescindível que nós estejamos presentes. O objetivo da Procuradoria da Mulher é se somar, fazer esse elo de ligação entre município, Estado, Câmara Federal, Senado, no debate do tema da violência contra a mulher. Todos os tipos de violência, não só a violência doméstica. Então, a Procuradoria é mais uma ferramenta, mais um instrumento que acolhe as denúncias, que discute as políticas públicas, que ajuda a fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e, portanto, é uma ferramenta de atuação em rede. Esse é o papel da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. A Alesc sediou nesta semana o Fórum Brasil-ODS, que visa debater os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Entre as metas estão a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero e o acesso à saúde, ao meio ambiente e à educação de qualidade. O Fórum Bianual é promovido pelo Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Todos os países que compõem a ONU foram signatários em 2015 da aplicação dessa Agenda 2030 até o ano 2030. Vários países estão sempre correndo atrás das metas, o Brasil é um deles também. A gente não atingiu todas as metas ainda, faltam muitas políticas públicas e investimentos para que até 2030 a gente atinja um índice alto das metas e possa estar numa situação melhor do que a gente está hoje. São cinco ou seis ODS desses 17 que estão com objetivos diretos para a questão da água. Então é muito oportuno esse debate, tendo em vista a questão dos eventos climáticos extremos, a gente está vivendo enchentes muito severas no nosso estado. Enquanto isso, o norte do país sofre com a estiagem, com a seca, nunca vista naquela região. E é fundamental discutir isso na perspectiva de uma sociedade que se preocupe com a possibilidade de um futuro. O controle populacional e o manejo sustentável dos javalis foram o foco de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura e Política Rural no município de Lages. Em Santa Catarina, a presença dos animais representa uma ameaça ao meio ambiente por conta da reprodução descontrolada e da destruição de cultivos agrícolas. O evento foi proposto pelo deputado Lucas Neves, que é autor de um projeto de lei sobre o tema que está em tramitação no parlamento catarinense. A nossa proposição, primeiro, com esta audiência pública, era debater a lei que nós já propusemos na Assembleia. E com base naquilo que foi manifestado hoje aqui das autoridades, fazer um relatório completo, enviar para todos os gabinetes dos deputados estaduais da nossa Assembleia, para que eles estejam conscientes da importância de nós acelerarmos o projeto. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do parlamento. Até a próxima!